E aí galera, começando mais um vídeo, continuando aqui o Dragon Ball aí, tá muito da hora, bora lá! Beleza, a cara do Kuririn! Beleza, vamo lá! Tô já confundindo os botões, muito legal galera, tô jogando esse jogo, aí galera fala de ô, você não grava detonado, né, você ganha no jogo, tô gravando aí galera, tô gravando! Tô gostando! Uou! Segurar aqui! Opa! Opa! Eu pensei que ia cair ali! Tem que ir pra cá, beleza! Tá suave, pode ir indo né! Não tem nada aqui! Talvez manda ele pra lá! Vamo lá! Ah tá! Beleza! Sobe a água! Que vacila! Que vacila! Que limpa! Caraca! Os cara ali são chatos em! Beleza Tá voando Ixi Cuidado essa parte A A A E E E E E E E Nossa! Ainda bem que eu volto daqui, né? Pelo amor... Ah, tá! Vamos lá! Beleza! Olha lá! Um baúzinho... O óculos, uma câmera... Tudo isso era pra... E... É? Um... Um that... Um nesse. Beleza! Rapidão né? Soltar um Kamehameha ali E aí o esqueleto as caveiras as caveiras os esqueletos Escuro! Espera aí! Ah! Viu? Escuro! Uou! Vamos soltar mais um Kamehameha aí! Toma! Vai ter que derrotar eles, né? Fazer o quê? Vamos lá! Ah... Já é, né? Já é, né? Já é, né? Você viu? Congelou ele! Olha lá! Viu? 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 Tem que ser bem rápido! Volta lá! Ou não, acho que tem que pegar só o baú, né? Eu fiz! Eu fiz uma jóia! Olha só nisso! Que meu pai ia suportar! Ah! Cá! 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 Eita, não acertou o metal da caveira Tá daí, bomba? Beleza Vamos lá Tá daí, oh Não é erro não Sossegado Ué, ainda aí, oh Sossegado e pá Sossegado e pá Meu porra Vamos indo E vai soltando Ixi Tch 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 que raro até quem gosta desse estilo de Dragon Ball tem que jogar esse jogo muito legal então eu quero trazer o GT do Game Boy Advance muito legal também Eita Puma stimmt Vamos lá! Calma! Eita! Deixa eu pegar um sanguinho ali, senão... Já era! Eita! 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 Não! Não! Toma! Olha! Ainda bem que vem um sanguinho ali! Suave! 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 Eita! 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 Calma! Puxou! 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 Segura! Puxou! Aê! Não é muito difícil não, é o que está moscando ali mesmo. Show de bola esse jogo. Beleza. Vamos lá. Está caindo tudo. Vamos lá. Está caindo tudo. Beleza. Beleza. Tem que ser ligeiro ali. Eita. Não, não pode dar cambalhota. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Não pode dar no início. Vamos lá. Não quero lutar contra você. Corre. Vamos lá. Mais um. Como é que precisa do Kamehameha? Não tem, porque o Joe fica usando. Kamehame! Vamos lá. Toma. Hum. Boa, né! Oh! Haha! Vamo aí! Nossa! Fechou! Não dá pra ir levando ele de boa! Eita! Vamos lá! Fechou! Capitão galera! Vamo lá! Vamo lá! Sai correndo! Oh! Vou dar eu! Hum... Beleza! Bicho! Foi na direção errada! É pra ter acertado todos os robôs ali! Calma! Vamo indo aí! Hum... Opa! Olha! Nossa! Fechou tudo! Tô mais um aí! Tô mais um aí! Calma! Segura aí! Segura aí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Passa aí... Sai daí! Isso é um barulho! É de lei os barulhos! Fique! 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 é uma bunda show alguma parte ai e vamos para a última desta agora ah vamos lá outra parte vamos começar eita olha 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 eita 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 eita